Venha ser feliz, o mundo encantado dos ursinhos carinhosos Eles voltaram pras crianças, tão amigos, tão fofinhos Numa roda de alegria, de amor e de carinho Abrindo uma janela mágica, de fervor e aventura Os ursinhos carinhosos voltaram, pra encher o mundo de felicidade Ursinhos carinhosos, no seu coração e em almofadas Obrigado